Música Muito boa tarde, olha só que tá começando aqui o Intrify, larga tudo, nada não, nada disso, senta aí, relaxa, coloca o pezinho aí nesse, pode pôr em cima desse menino aí, relaxa, pede uma massagem para as crianças tudo aí, que tá aí zunitando aí em cima de você, relaxa que agora é o seu tempo aqui com a gente, o Intrifymília começou, é um tempinho livre né Cris, boa tarde. Boa tarde, aquele tempinho livre, quando a gente fala com as mulheres que estão acompanhando o nosso programa, os homens também, de repente na pandemia, teve que fazer mais funções, aquele tempo livre que tinha e tal, de repente tá com o neném no colo aqui fazendo o bolo do colo com a outra mão, lavando a louça e correndo o cachorro para não pegar o osso aqui. Tem gente que tá ali falando, que tempo livre que vocês estão, riu, gargalhou, caiu no chão. Aí tem aqueles programas aqui da concorrência, a gente não tem concorrência, tem uma emissora por aí, a gente não tem departamento comercial, nada, um beijo para todas as outras emissoras. Vai ter um programa que fala assim ó, não vou falar nem o dia, vou trocar o dia, nesta quinta-feira, vamos falar tempo livre, o que é, do que se alimenta, quais são as pessoas que têm esse tempo livre, Porque hoje em dia, com o relógio massacrando a rotina, tempo livre, Carol? Para quem não tem tempo para nada, você vai sendo atropelado pelas atividades do dia a dia, mas você sabia qual é a importância do tempo livre aí para a sua saúde mental? Para você ter equilíbrio, entendeu? Parar de bater a cabeça na parede, parar de surtar com as crianças aí. Você sabe como é que você faz? Tem que tirar um tempinho. Tem que tirar um tempinho. E agora? E como? E agora é o seguinte, você fica se perguntando assim, que tempo livre, gente? Que é isso? A gente sabe que a gente está, ontem a gente falou nessa linguagem, né? Um cenário de guerra pandêmico. Verdade. Então a gente não está cobrando isso de você, mas vai mostrar o quão bom é ter esse tempo livre e os malefícios de quem rejeita esse tempo livre. Não pode negligenciar a saúde, não, vai com tranquilidade, tem que achar um tempo. Agora sim, olha, não, eu tenho aqui um tempo, mas nunca sei o que fazer. Mas o que que é? Faço o que? Eu pego o celular? Não, tem que falar assim, o tempo livre. É olhar para o nada, tentar não pensar em nada? Será que escutar uma boa música? Será que ligar para um amigo que não está na rotina? Aquele que está fora, aquele que você gosta de papel? Faço o que com esse tempo livre? Mas isso não é tempo livre, de repente? Mas o que é? Está sempre preenchendo com alguma coisa? O conceito, mas tem gente que fala assim, o tempo livre. Não é só olhar, o nadismo é bom, sabe? Você vai às vezes, tem três filhos, ou a sogra mora com você, mas de vez em quando você tem que sair para caminhar só você. É. Só você, só você, os passos ali, e às vezes a Carol mesmo, nem música a Carol coloca. É, quero ouvir nada. Vai esquecer de letra nada, só o vento batendo. Quero nem pensar. Ó, vamos o seguinte aqui, vem comigo. Hoje nós temos aqui uma psicóloga, tem dinâmica, você vai ter que se mexer um pouquinho, que às vezes, né, você está achando tempo livre, sempre coloca o pé no bracinho. Ah, no tempo livre não é isso. Às vezes está precisando dar uma movimentada. Então é engrenada. É, um abraço para você que está crocante, né, porque faz um barulhinho aqui, ó, o barulhinho. É, vai pegar lá, caiu a colher no chão aqui para pegar, cara, 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 vai descendo, subindo. Ó, aqui, ó, escuta o pescoço, escuta. Não, Cris, eu não sei. Ai, coelho, não, pá. Sem pescoço. Ei, bora para o intervalo aqui que me deu ruim. Ó, o microfone aqui, ó. Não. Ó, crocante. Crocante. Para com isso. Crocante. Não sai daí não, viu? É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Olha, se você, assim como eu, não entender um pouquinho do conceito, eu estou beirando os 40 com um corpinho de 50. Mas a questão toda é o seguinte, o que é realmente esse tempo livre? A Carol está falando, mas será que o exercício está dentro da tua rotina? Como é que é? Ou sai da rotina e faz o exercício? Ou se a sua rotina não tem exercício? Agora eu compliquei mais ou facilitei? Não, você complicou muito. Por que é? Mas você vai facilitar, viu? Facilita aí para a gente, abre o coração. O que você mais gosta de fazer aí no seu tempinho livre, relaxa, lá tudo tranquilo em casa, maridão saiu, a esposa saiu com as crianças lá para casa da sogra. E aí, o que você faz nesse tempinho livre que você tem aí? Toma uma conta para a gente. Conta. E dá uma dica do resultado, que é importante. É, não, é. Eu não gostava disso, aquelas pessoas que nunca pescaram, entendeu? Eu sou vegetariano, nem peixe eu como. É, eu não pesco não. É estar na pescaria. Que é o momento. É o momento e tal. E aí você, de repente, não gosta de fazer alguma coisa, de repente descobriu. Aí dá gosto de ter o tempo livre. Aí você faz a sua rotina, ó. Conta para a gente, abre o coração, manda aí, ó. 0-12-983-15-0249 para você interagir aqui com a gente no programa. Mas também pode mandar perguntas, né? Pergunta. O que eu posso fazer? Será que isso aqui, ó, está legal? Será que eu estou preenchendo meu tempo livre com mais uma situação aqui? Tem gente que é igual a Carinha do Canto, né? Sim. Tem um tempo livre e faz o quê? Um artesanato. Artesanatinho, pau, pau. Então, tem uns amigos meus que fazem uma coisa. Ó, tempo livre. Eu não vejo a hora de lavar o meu carro, de pegar aquela mangueira, fazer meio que um arco-íris e tal. Isso pra mim é um tédio. Eu nunca lavei. Eu quero conhecer essa pessoa que tem um carro lá em casa que precisa lavar. Eu nunca lavei meu carro. Por favor. Eu não gosto de lavar carro. Você quer tempo livre pra lavar o carro? Ó, mas se você quiser me ajudar, você que gosta de lavar o carro, mora na região de Jacarei, me procura, eu quero te ajudar. Eu estou aqui pra levar meu carro pra lá pra você ficar feliz. É isso. Não, porque é só uma ajuda. Porque precisar... Não, não. Isso aqui é parceria, isso aqui é amizade. A ideia é fazer com que você seja feliz. Bora apresentar ela. Ela é de casa. Ela que bateu todos os recordes do nosso programa, Carol. Todos. Ela participou especial de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, tudo. Várias paulas. É, só que o seguinte, você vai pegar o ND Play e vai colocar ali... É, várias paulas e uma. Você vai ver, não, é não, é a mesma. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ela está mais slim, é a TV, é a configuração HD, é a DTV. O que que tá acontecendo? A nossa trava-língua já não mais é, porque virou agora parte do dialeto brasileiro. Paula Prado Cruz. Você sabe que vocês me reforçam positivamente, né? Toda vez que eu venho aqui e recebo esses elogios, é um ânimo pra eu continuar correndo, continuar me alimentando bem. Pergunta indesejada em rede nacional. Vai lá. Quantos KG's que a gente brinca? Quantos quilos? Sete. Sete quilos. Sete. Tinha uma vinheta aqui no Novo Tempo que era, sete são as cores do álcool. Sete são os dias da semana e sete são os quilos que Paula Prado Cruz perdeu. Parabéns, parabéns. Por enquanto, tá entendendo? Porque a meta... Continua. Nós estamos aqui... Ó, gosto de assim, eu gosto é assim. Paula, muito obrigada. Ela é psicóloga, tá sempre com a gente. Pra você que tá chegando agora no Entre Família, vai ver a Paula muitas vezes aqui. E se buscar na Interpolar, então, aí você vai ver demais. Chuva de Paula. Feliz, ó, 2021, primeiro programa de 2021. Verdade. Feliz ano novo pra todo mundo. Que honra. E, Paula, e aí? Tempo livre. Vamos falar desse assunto aí, quem tá em casa, né? Tem gente que tá até rindo. Tempo livre, que conversa. Tempo livre. Olha o que as pessoas fazem na TV. Não tem mais nada pra falar. Pois é, porque assim, numa época em que a gente leva como lema que tempo é dinheiro, né? Falar em tempo livre gera várias emoções ruins, né? Culpa, angústia, será que eu posso? Será que eu devo, né? Então, assim, mexe diretamente com as emoções. Apesar de ser algo prazeroso, pensar no tempo livre, prazeroso, saúde mental, tem pessoas que não se permitem ter esse tempo livre, achando que tá perdendo tempo. Não entendem que essa pausa, esse descanso... Porque, assim, o que seria esse tempo livre? Qualquer atividade que vai te dar bem-estar. Entendido. Por isso que é muito particular, né? Tem quem gosta de lavar o carro, tem quem gosta de pescar, tem quem gosta de correr ouvindo música, né? Então, assim, é muito particular. Então, pensar em você não fazer alguma coisa só pro seu bem-prazer, assim, né? Pro seu bem-estar, não produzir, não fazer dinheiro, isso pode gerar muitas emoções ruins. E tem gente que sofre com isso e não se permite ter essa satisfação, né? Esse gente tava conversando, porque agora nessa idade a gente conversa bastante de tempo, né? É, isso. Férias, não ver as pessoas, as pessoas falam, ô Cris, tá um pouco que emagrizar, né? Eu conversa um pouco de tempo e tal. E a gente dividiu a fase humana, a gente falou, olha, até os 25 parece que a gente tá com aquele todo gás, você tá formando e tal, parece que tá captando forças pra que dos 25 aos 50 você dê o seu máximo. Porque é ali que você vai atingir o seu auge na questão acadêmica, na questão familiar, né? Ou alguns trâmites nesse quesito. E depois dos 50, não tô aqui rotulando, é só uma análise, porque a média do ser humano tá em 75 anos, né? E depois dos 50, você meio que construiu algo, tem ritmo, mas você vai desacelerando pra que você acompanhe a questão da fisiologia humana, né? Só que em algumas fases você faz algum cálculo. Tipo, um exemplo, o que é tempo livre pra um adolescente? Tipo, pode ser até ociosidade. Meu Deus! Né? Quando você analisa isso em casa, quando você tira a internet, perdeu a luz. Tipo, acabou a luz em casa. É pédio, não é tempo livre. Aí não é pédio. Então, você tem que enxergar justamente o que a Paula tava colocando, o que te faz bem nesse time. De repente... Então, agora eu vou trazer uma provocação aqui. Provoque. Sabia que o tédio, não necessariamente ele é de todo ruim? Porque é no tédio que você tem a criatividade. Pensa bem, toda vez que você tá entediado, você não procura fazer algo prazeroso? Nossa, que tédio. Nossa, ah, vou fazer não sei o quê. Você levanta e faz alguma coisa. Dificilmente uma pessoa fica no tédio por muito... Bom, uma que não fica mesmo porque a emoção é como uma onda, né? Então, ela vem, tem o pico e regrede. Então, em algum momento esse tédio vai regredir. Mas, normalmente, vamos comparar com a raiva, que a raiva é a explosão. Chegou no pico, explodiu. No tédio, provavelmente, você vai ser criativo. Você vai buscar alguma coisa pra fazer. Então, assim, deixar as crianças no tédio de vez em quando um pouco é até saudável. Quem sabe eles inventam uma brincadeira, né? Quem sabe eles... A gente também tá no tédio ali e fala, nossa, vou inventar pra fazer alguma coisa. E você faz alguma coisa. Então, assim, nem sempre o tédio... Todas as emoções, né? Elas sempre comunicam coisas pra gente. Então, assim, nem sempre é só ruim. É importante. É importante. Numa era aí que as empresas valorizam muito a produtividade o tempo todo, instigando o profissional pra ser, pra fazer, fazer o tempo todo. Mas, tem algumas empresas que entenderam a importância de um tempinho livre, uma pausa, pra aumentar essa produtividade, né? E é, assim, aqui na Novo Tempo. Você sabia disso? Eu quero apresentar pra você aqui alguns espaços. A nossa produção preparou. Inclusive, daqui a pouquinho vai aparecer aqui o Lucas Nascimento. Vai mostrar alguns espaços aqui pra que os profissionais, eles possam ter um momento de relaxamento, tranquilidade. Vamos mostrar aqui algumas imagens? Vai aparecer aqui algumas imagens pra você. Olha lá. Que legal. Eu já fui aí, hein? Isso, hein? Gostoso. Já fui também. Gostoso. Tem um guarda-sol, assim, quando tá muito sol, você coloca um guarda-solzinho ali e fala, tô na praia, né? Vou jogar uma areia aqui no chão. Qualquer coisa eu vou dar uma testada aqui, porque a vitamina D3... É D3, olha! É, gostoso de lá. Que legal, gente, ó. A gente vai ter que aproveitar mais esse espaço aí, hein, gente? Tem que ir mais... Reunião de pauta entre família onde? É lá. Lá. Vitamina D3, todo mundo. É que fica lá atrás, a gente não lembra. Mas o Lucas, ele tá aí conectado já aí com a gente pra falar um pouco sobre a importância e quem pensou na elaboração desses espaços. E aí, Lucas? Tá chegando aí. É isso aí, muito boa tarde pra vocês. Vocês conferiram as imagens, vocês estão assistindo, vendo um pouquinho sobre esse espaço aberto que tem aqui nos nossos estúdios da TV Nova. Tem um lugar super gostoso, eu mesmo gosto de bastante de ir pra lá. E já que o programa hoje fala um pouquinho sobre essa questão de tempo livre e tudo, sabe que as empresas, muitas empresas estão optando agora por esses espaços. que o funcionário pode relaxar, ficar um pouquinho mais tranquilo, ter uma cozinha diferente, quem sabe até salas e jogos. E aqui nos estúdios a gente também tem esse espaço. Como eu falei pra você, eu gosto bastante. Tem até uma pesquisa feita no estado de Minas Gerais e resultou que de 30% a 50% os funcionários ficam mais produtivos quando se tem espaços assim. E olha só, eu tô aqui agora com o David, ele que é o rapaz dos números, é coordenador financeiro. Ele é uma pessoa que também gosta bastante de curtir esse espaço, aproveitar bastante esse espaço. Cara, você é o cara dos números. Acho que poder fazer isso, sair e aproveitar um espaço assim ajuda e muito, né? Com certeza. Às vezes a gente trava, tenta raciocinar um pouco mais, aí sai, anda um pouquinho, refresca a mente, volta e consegue solucionar melhor os problemas. E como que é? Porque eu também já sou disposto a trabalhar aqui na empresa, tudo. Digamos, horário do almoço. Fez o horário do almoço, tudo, terminou ali, sobrou um tempinho. É uma oportunidade também super legal de poder sair, ir para algum jardim, tudo, ir para algum ambiente. Como é que funciona? Com certeza. A gente fica dentro do escritório, às vezes não tem a oportunidade de pegar um pouco de luz solar. Então, depois do almoço, sobra um espacinho de tempo, a gente vai para o jardim ou vai para o deck que tem ali, toma um pouquinho de luz solar, já faz um bem ali, pega uma vitamina que precisa. Então, é bom. E como que é? Porque ter esse espaço, digamos, estar lá no escritório, na sua mesa, é número, o dia inteiro ali, vendo relatórios, tudo, e poder sair. Ter essa opção de você fazer isso, eu acho que é legal trabalhar num lugar que tem essa opção para o funcionário, né? Ah não, com certeza. É bom, pelo menos, saber que tem um lugar onde você se empuxa a vida. Precisa um pouco de ar. Aí você sai, toma um pouquinho de ar, areja a mente, depois volta e continua trabalhando. É sensacional. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista, vou até convidar você para acompanhar a gente. Tem um outro ambiente aqui também, super legal. Olha só, aqui, bem em frente, uma das lojinhas, tudo, super colorido, tudo. Já aconteceu de alguma vez? Você estava por lá, cabeça super quente, tudo, falou, preciso sair, fazer uma coisa diferente. Você saiu e encontrou algum espaço por aqui? Ah sim, até já usei bastante esse espaço também. Às vezes bate aquela fome e a gente precisa arejar a mente, já é inútil, agradável, né? Mas eu já saí bastante para aproveitar os lugares que a Novo Tempo oferece, para arejar a mente um pouco, quebrar um pouquinho a rotina e depois voltar a fazer o trabalho ali. E é até legal também porque é um espaço, digamos, com os amigos também. Às vezes está sempre lá no escritório e tudo vai sair, ah, que nem você falou, fazer tipo algum lanche. Sair, poder conversar no ambiente de fora, quem sabe até reunião de trabalho. Geralmente é só em sala de reunião, sala de reunião, poder fazer lugar diferente. também ajudem muito, né? Ah sim, eu já tive a oportunidade com a minha equipe também, às vezes, de quebrar, está todo mundo ali, precisando de um ar, vai para um ambiente diferente, senta ali, está um pouquinho de sol, bate um papinho, depois volta, claro. Super aprovo, então. Com certeza, aprovo, com certeza. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui no Entre Família, muito bom. Cris, cara, eu vou voltar com vocês no estúdio, olha, quero dizer que eu curto bastante esse espaço, volta e meia quando tenho que fazer algum tipo de roteiro, tudo. Às vezes saio um pouquinho da mesa, venho para cá, dou uma volta, quem sabe até mesmo trago o computador, meu notebook e faço o roteiro em um lugar mais aberto com a natureza. Vocês conferiram um pouquinho no início do programa, essa parte mais aberta, que se der aqui atrás, pertinho da natureza. Então, realmente, é um resultado diferente que vale demais a pena, viu? Volto com vocês. Valeu, Lucas. Com certeza, vale a pena todo esse ambiente, viu? E as empresas, Paula, têm acordado para essa realidade, né? Porque antes eram ambientes fechados, né? Como um supermercado, shopping, né? Tudo fechado, você não consegue enxergar o que está acontecendo lá fora, o tempo todo produzindo aquela luz artificial, o ar-condicionado. E daqui a pouco, a gente vai baixando a produtividade, vai baixando a possibilidade de atenção e tudo isso prejudica no trabalho os projetos que você precisa entregar. É, mas de certo teve a necessidade, né? De certo, esses espaços apareceram porque perceberam a necessidade, a baixa produtividade, o estresse, o burnout, né? Que é o estresse do trabalho. Então, provavelmente, deve ter sido isso que aconteceu, né? Começou a necessidade e começaram, então, a colocar esses espaços, que é super saudável. Tem uma historinha, agora não lembro o autor, mas que ele fala assim, se você tivesse seis horas para cortar uma árvore, vocês já ouviram? Se tivesse seis horas para cortar... Aquela de afiar o machado, né? É, o que é que você faria, né? Desde o início, já, dando machadada lá na árvore... Desesperado. É, aí alguém falou, né? Ah, eu usaria quatro horas para afiar o meu machado e aí duas horas eu cortava a árvore. Aí o que seria essas quatro horas de afiar o machado para a gente? Alguma atividade física, né? Alguma outra atividade sem querer ter alguma coisa, sem segundas intenções, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer isso porque com isso eu vou ter um ganho. Não, é só para você relaxar mesmo. Só para você descansar a cabeça, só para você ter também a sensação de... Ai, que gostoso também não fazer nada, sabe? E eu acho interessante, Paula, que o próprio capitalismo, ele sentiu isso por ganho. Porque, um exemplo, quando a gente teve uma visão maior para a questão psicológica, uma questão mais humana com as pessoas, eles viram o quê? Essas gráficos de Power BI e tal, que eles têm rendimento, pegaram uma turma que descansou, que teve um momento dentro da empresa e tal, os gráficos mesmo mostram que a cabeça, né? Porque a vida não é montada só nisso. E veio de um mercado, nós mesmos aqui, nós temos cargo horário, alguma CLT, você pega nos Estados Unidos mesmo, eles são pagos por hora. Então, cada vez que o funcionário para um pouquinho, literalmente, é aquela questão, né? Time is money, tempo é dinheiro. Mas, mesmo assim, ele viu em outras questões, tipo, o ganho de afiar o machado é ter alguém mais inciso em horas. Você tem meia hora de time, mas você vai ter cinco horas com maior rendimento. Então, aquela meia hora, você ganha uma hora e meia a mais. Um exemplo, um exemplo drúxulo aqui. Então, o próprio capital viu que é rentável ter um contexto de uma mente mais saudável dentro do meio de trabalho. Por isso que é importante as pessoas pensarem sobre isso, né? Se questionarem, puxa, tudo bem se eu ficar agora, 15 minutos aqui, tranquilo, sem fazer nada, às vezes jogando um joguinho de celular, né? Porque também, isso também não é de todo ruim. O ruim é você ficar o dia inteiro jogando joguinho, mas fazer alguma coisa só para não pensar em nada. porque a hora que você começa a se questionar, você começa a refletir, né, sobre isso, talvez você consiga pôr mais em prática, né? Esse processo como um todo, né? Inclusive, tem uma técnica de estuda, Pomodoro, né? Eu nunca mais esqueci. Do tomatinho? É, quando a especialista veio aqui e passou essa técnica para a gente, que é você estuda tanto tempo e dá uma pausa, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa dessa pausa para absorção de conteúdo e é assim em todas as áreas da vida? É, inclusive o sono, né? Quando a gente dorme bem, a gente consolida mais memória. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter dificuldade de memória. Então, assim, entender isso, né? Que esse tempinho que você vai tirar para fazer o que você quiser e não necessariamente estar produtivo vai te ajudar a continuar produtivo. É que as pessoas pensam que precisam estar produtivas o dia inteiro, mas não consideram o desgaste que é isso, né? O estresse que isso não dá, não dá, o cérebro não aguenta, precisa mesmo. Tem que dar um time. Eu quero fazer um agradecimento agora, Paula, para você que está em casa, tirou um tempo livre e até questionado, já vai ver o entre-família, mas o quanto que você está ganhando, você está com o pezinho um pouquinho para cima ou está terminando aquela faxinazinha ali, mas o quê? Está aqui, você gosta, faz bem para você estar aprendendo aqui. Então, já, já, inclusive, a gente quer ver um pouquinho mais do que você faz no tempo livre também. Manda para a gente no nosso telefone, o nosso WhatsApp está passando aí, que é o 12 983 150249. E um breve intervalo e a gente volta já, já. De volta aqui com o Entre Família, você fazendo bom uso do seu tempo, está aqui com a gente e é exatamente o tema de hoje, viu? Nós estamos falando aí sobre a importância de ter um tempinho livre, tranquilo, e quem sabe assistindo aqui um bom programa, né? Falando aqui com a gente, também tendo informações importantes para lá, de importantes com os nossos especialistas aqui. Agora é o seguinte, a gente vai conversar aqui já com quem... Eu acho que já vamos até um tempo. Vamos até chamar ele? É isso? Porque ele é um desenho, você é paulista, né? Eu sou paulista, ele é. E ele é paulista também, né? Então é o seguinte, Carol, eu que sou de outro estado, quando a gente reúne empresários, a gente fala assim, ó, você quer fazer uma reunião às três da madrugada? Vai em São Paulo, porque é o desenho de São Paulo. Não dorme, né? A gente tem empresários que viram. Quem é que está com a gente, Carol? André Betti, ele já está conectado aqui com a gente, André Betti, ele é empresário, tem aí, olha, a vida corridíssima. É difícil pegar ele para um tempo livre, mas conseguimos. Seja muito bem-vindo, boa tarde, André. Tudo bom? Boa tarde para todos. Tudo bem. Que bom que você conseguiu separar um tempinho para conversar aqui com a gente. Agora conta a verdade, mas a verdade é que, você tem tempo livre? Sim ou não? Tenho, tenho. Eu crio tempo livre. Conta um pouco da sua rotina. Essa história de que as pessoas não têm tempo livre é uma mentira. Tudo questão de prioridades. Se você tiver algo que é prioridade na tua vida, você vai ter tempo livre para isso. Você consegue encaixar as coisas. Tem um ditado antigo, eu não sei de quem é, que fala, você quer que alguma coisa seja feita, entregue essa coisa para alguém muito ocupado fazer. Porque quem está desocupado nunca vai ter tempo para fazer isso. E é verdade. Olha aí. Agora, André, é o seguinte, a gente sabe que empresário tem planilha para todos, né? Os bons empresários, hoje em dia, têm bons cálculos e tal. Só que parece que, às vezes, para organizar o relógio pessoal, parece que alguma coisa tem que cortar, às vezes, esse círculo vicioso para vir aquele tempo, para tirar um tempo para a família ou para fazer o que cada um gosta. Porque a gente foi debater o tempo livre aqui e a gente teve alguns atritos. Uns gostam de lavar carro, outros não gostam. Então, cada um tem um timing. Mas parece que o empresário faz muitas planilhas e você encontrou a planilha do tempo como, André? Como é que você tirou o S do prioridades e deixou no singular? Olha, foi quando eu li um livro de um amigo meu, Christian Barbosa, que chama-se Tríade do Tempo. E ele fala que você tem que focar naquilo que você quer, que você tem que separar tempo para isso, bloquear a sua agenda, desligar, colocar o celular no modo avião para nada te atrapalhar e você fazer isso, que é importante para você, senão o que é urgente, porque senão você passa a vida inteira fazendo o que é urgente e o que é importante para você, você não vai fazer. Então, eu li esse livro e eu coloquei como prioridade. E até a pandemia serviu para mim para isso, porque eu tenho uma filha que vai fazer dois anos agora e quando ela nasceu, eu coloquei como prioridade passar mais tempo com a família. E com o tempo do Covid, eu tive bastante tempo com o fechamento dos restaurantes, meu principal negócio é restaurante, e aí eu coloquei como prioridade passar mais tempo com a família e eu comecei a caminhar uma hora por dia, todos os dias, com a minha esposa e com a minha filha. Todo dia de manhã, é uma hora. E era um tempo que eu já acordava, eu começava a trabalhar às seis da manhã. Eu falei, que hora que eu vou encaixar? Encaixei, não está fazendo falta no meu dia a dia, é só uma hora que a gente caminha. E com pouco tempo de Covid também, da pandemia, eu encaixei mais uma hora à noite. Então, hoje eu passo duas horas integrais, eu desligo, eu coloco o celular no modo avião e essas duas horas é para a família, para a minha filha e para a minha esposa. Eu consegui encaixar isso. E o André, ele fala assim, eu consegui, é uma conquista, é isso mesmo. Conta um pouco da sua dinâmica de trabalho, André, porque às vezes quem está ouvindo a gente falar aqui é também empresário, está com a agenda cheia e está pensando, ah, ele deve ter tempo de sobra, é por isso que ele está conseguindo, imagina. Agora, o negócio dele, restaurante, recebe gente, entrega ali o produto que você não pode, algo que você produz com uma semana de antecedência, na hora. Conta um pouco para a gente aí da sua dinâmica profissional e como isso tornaria esse processo mais difícil que você já conquistou, que é estar com a família. Olha só, a gente tem que usar tudo para o bom, para o melhor. A gente tem que ver tudo como algo positivo na nossa vida. Como você pode tornar um problema em algo positivo? Eu tinha equipe grande, eu tinha muitos funcionários. Então, eu tinha comprador, eu tinha RH, eu tinha financeiro. Tudo repartido certinho em as funções e as pessoas que cuidavam de cada função. Com o Covid, a gente teve que reduzir muito o quadro. E aí, eu acabei acumulando muitas funções. O que eu fiz? Eu falei assim, não posso deixar isso atrapalhar a minha vida. Então, eu separei exatamente por minutos. Quanto tempo eu vou fazer o financeiro? Quanto tempo eu faço RH por dia, por semana, por mês? Quanto tempo eu faço as compras? E a gente tem que ter a prioridade. Você, quando está com vontade de ir no banheiro, você não fala, não vou no banheiro porque agora eu estou fazendo algo de importante. É uma necessidade fisiológica e você vai ter que ir de qualquer jeito. Senão, vai ficar pior. Se você não for no banheiro, você vai gastar mais tempo. Vai ter que trocar de roupa, vai ter que se limpar, vai ser muito pior. Então, você gasta menos tempo indo no banheiro. Você não vai passar isso para lá, deixar para lá. Então, a gente tem que fazer isso e adotar isso. Foi isso que eu fiz e aí meu dia a dia já começa logo às 5 da manhã. Todo dia às 5 da manhã. Das 5 às 7 eu já trabalho. E aí das 7 às 8 é o tempo que eu passo com a família. Aí das 8 eu venho aqui para o Jazz. Aí faço 40 minutos de financeiro, 25 minutos de RH. Aí eu vou resolver e está na minha agenda resolver coisas urgentes. Hoje mesmo, olha que interessante, eu tive algo urgente para resolver. Foi um cano de banheiro que quebrou. E aí o menino falou para mim, era 10 horas da manhã, quando ele me falou que esse cano tinha que ser trocado. E a hora para resolver coisas urgentes era às 11. Eu terminei o que eu estava fazendo, fiz tudo o que eu estava fazendo. Deu 11 horas, eu olhei a minha lista de urgência, fui lá, comprei o cano e troquei o cano. Então, a gente tem que ter disciplina. Porque quando a gente olha para as pessoas de sucesso, elas têm disciplina. A gente olha para o pessoal do mundo dos esportes, algum esportista que chegou no sucesso, ele treina, faça chuva ou faça sol, está calor ou está frio, ele está bem ou mal, com febre ou resfriado, ele vai treinar. Talvez não com tanta intensidade. O rendimento será outro. Mas ele não vai procrastinar, ele não vai deixar de fazer aquilo. Então, a gente tem que buscar isso também e ter a disciplina. As pessoas precisam ter disciplina com o horário. O brasileiro é muito difícil, né? Ele agenda alguma coisa e chega uma hora depois, ou nem chega, ou manda um WhatsApp no horário, falando que não vai conseguir ir. Então, é complicado. Não existe disciplina no Brasil. O Brasil não tem isso como tem os ingleses, a pontualidade britânica, o que marcou está marcado. Então, a gente precisa aprender isso. Aprender e aplicando aos poucos a nossa realidade. André, muito obrigada. Vi uma aula, você deu aqui para a gente, de motivação, para quem está em casa, com certeza se identificando aí com a sua rotina, sua proposta, dicas ótimas aqui, colocar tudo no tempinho ali no papel e seguir com disciplina. Obrigada mais uma vez. Passou aqui as redes sociais do André para você conhecer um pouco mais do negócio dele. Valeu! Obrigado, até mais! Tchau, tchau! É isso aí, meu querido. Você está achando que tem que se incluir na agenda? Ah, não tem hora, não tem momento. E ele falou, ah, não, vou pautar aqui minutos do meu dia. Quando ele falou minutos, deu um negócio ruim. Deu um negócio ruim. Eu falei, gente, minutos do dia. É isso. A gente, o que acontece? Porque você já está pelhando para os dias. Depois você pena pelas horas. Agora, alguém que está nos minutos, só que o legal que ele colocou, ele foi buscar informação. Por quê? Você vê alguns atletas brigando por milésimos de segundo. Ele falou o quê? Alguém que chega nesse topo do desempenho, um Felps, que é um nadador. Tem todas as questões também fisiológicas, tamanho e tal. Mas se ele não pegasse todas aquelas questões presentes que Deus deu para ele e ele treinasse, foi até porque ele se aposentou muito cedo. Porque quem mergulha muito nesse sentido tem que ser muito metódito. E uma coisa que ele falou, que eu achei interessante, que eu queria perguntar para a Paula, que ele falou sobre a pontualidade britânica. A gente tem o famoso chá da cinco, lá dos ingleses. O que a cultura hoje influencia nas minhas decisões? Porque como você não vê ninguém se organizando, ou alguém falando, como o André falou, quando ele fala, dá um ruim por quê? Você compara, dá uma discrepância. A cultura influencia muito o ambiente? Total, muito, 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 muito. Tanto porque assim, ah, todo mundo faz, então isso me libera, né? Como assim, ah, se eu fizer, todo mundo vai entender, porque é assim mesmo. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando da não autorresponsabilidade, porque é isso que o André tem, né? Ele tem uma autorresponsabilidade impecável. Você falou que ele deu aula, eu já estava achando que ele deu uma pós-graduação. Porque é muito disciplinado, organizado, né? Então, isso da cultura influencia demais. Só que a gente tem a nossa responsabilidade, que a gente pode não seguir essa cultura. Ela é forte, ela está aqui, né? Mas a gente pode, se a gente tem um objetivo muito pessoal, né? A gente pode desobedecer essa cultura aí e fazer diferente. E contra o que todo mundo faz, né? E de que forma a gente consegue tornar isso claro, palpável? Por exemplo, para os nossos filhos. Porque a gente, a todo tempo a gente fica pensando, né? Pô, isso aqui é legal, legal de eu aplicar na minha vida e tal. Quem sabe se meus filhos já viessem com isso. Facilidade que ia ser. Nossa, ia ser tranquilo, né? Uma criança que acorda, se organiza, pega o próprio material e estuda sozinha. Nossa, o tópico. É o sonho. É o tópico, né? Então, mas eu acho que tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para a vida de cada um, né? Não é receita de bolo que vai se aplicar e vai dar certo, vai ser igual para todo mundo. Então, para você construir isso dentro da sua casa, você precisa ter clareza do que é, aonde você quer chegar, né? Que valores que você quer passar para os seus filhos, o que é importante para vocês. Porque, às vezes, o valor de uma casa é muito diferente do valor que eu falo moral, né? Não financeiro. Não monetário. É, de o que é para uma casa, para uma família, não é para outra. Então, tem que ter clareza de onde você está, para onde você quer ir, né? O que você quer ensinar e tem que fazer sentido. Sem sentido, a coisa não se mantém. Faz uma semana, depois... Porque ele falou uma palavra chamada disciplina. E o que alimenta, e isso é você ter um alvo que você falou. Agora, eu fico pensando, todas as vezes que eu tive que mudar, eu mudei muitas coisas na minha vida. Eu era uma pessoa muito desregrada. E hoje eu tenho esses toques, né? De ter listas, de ter... Só que isso me facilitou. Só que eu lembro que o início, para quem é desorganizado, pegar uma lista e sentar, você quebrar a estrutura do mindset, que seria essa programação que você tem de fazer as coisas desordenadamente. Eu queria que você perguntasse para você como é que funciona a questão psicológica da pessoa, que ela não tem uma rotina ou um regramento, ela não tem como hábito a disciplina e as primeiras impressões. Porque tem gente que... Acho que a primeira fase que você vai tentar é aquela que vai decidir. Os primeiros seis meses de frustrações, ensinando a mente a como funcionar regradamente. A gente está falando de alguém ansioso. Extremamente ansioso. Por quê? A ansiedade, ela anda de mão dada com a desorganização. Seja qual for a desorganização, ambiente bagunçado, rotina... Desregulada, seja qual for. Isso vai gerar muita ansiedade, né? Porque você não ter a sensação de que você está controlando alguma coisa, isso é muito enlouquecedor, né? A gente não controla mesmo muitas coisas, mas a nossa rotina, o que a gente vai fazer, as prioridades, isso a gente pode. Colocando ali, puxa, o que eu tenho para resolver hoje? Então, poder fazer isso e realmente aguentar esse desconforto que vai trazer, porque assim, vai exigir um esforço. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Quanto menos energia ele gastar, é melhor. Então, assim, nossa, vou fazer isso? Vai dar um trabalho, sabe? Mas é, né? Auto-sabotagem, né? Auto-sabotagem. Aí entra nessa auto-responsabilidade, né? Nessa organização e você fazer independente do que aconteça, que é o que o André falou, né? Faça chuva, faça sol, o atleta está lá treinando. Então, assim, é você fazer. Porque também tem uma coisa, depois que você faz, você sente orgulho de você. Dá uma sensação boa, né? Aquela é o olhar do dever cumprido, só quem faz sabe como é, né? E isso vai reforçando você a continuar. E aí você vai pegando o ritmo, porque a gente se habitua a tudo. Quase tudo, talvez, mas a gente se habitua. Tanto a ficar na bagunça e na desorganização, como a se organizar e... Um exemplo, Paula, são os exercícios físicos, né? Agora você está aí, pensando, né? Por exemplo, exercício físico, como é que eu vou incluir esse processo no meu dia a dia? Ou beber uma água, ou me alimentar dessa forma. Você quer saber como incluir esse processo no dia a dia? Aqui no Entre Família, então, viu? Continua aqui com a gente. Bora para o intervalo, aquela pausa inteligente que a gente está falando aqui. Relaxa, vai no banheiro, bebe uma água. E daqui a pouquinho a gente volta com dicas para lá de especiais para você desenvolver aí, ó, o seu tempo ficar a seu favor. Tá ok? Bora lá, é rápido, a gente volta já. De volta aqui com o Entre Família, hoje falando da importância de você o quê? Ter um tempinho livre, entendeu? E entender como é que você vai usar esse tempo a seu favor. Quando foi a última vez que você conseguiu sentar na mesa ali, ó, para fazer uma refeição? Uma, das três que tem no dia, ou quatro, cinco, dependendo da sua casa, na minha casa tem até seis, dependendo do dia que eu não estou, tem até seis ou sete. Mas no dia que eu estou em casa, pelo menos três, quatro refeições. Você consegue fazer uma com a família? Para dar aquela atenção, se comunicar? E aquele tempinho? Consegue incluir nesse processo todo da sua vida, nessa agenda, nessa loucura? Vamos falar um pouco sobre isso? Porque, olha, é muito importante você entender que você precisa incluir momentos com a família. O tempo livre é para você? É para você. Mas tem que ter o tempo com a família? Tem que ter. Você vê que no último bloco, o André, falando aqui do nosso personagem, falando do empresário, tem a vida corridíssima, começa a trabalhar até cinco da manhã, até você estar trabalhando, aí ele para. Pô, peraí, agora é a família. Você quer saber o que você vai, como você vai ajustar os problemas aí que a falta de tempo causou na sua família? Por exemplo, a falta de comunicação, né? Não está conseguindo mais comunicar o marido, oi, está aquele desespero, né? As crianças, né, foram deixadas de lado. Imagina, a pandemia é difícil, eu sei. Não estou culpando, não. Estou julgando, não. É difícil mesmo. Mas agora, como é que você faz para tomar as rédeas de novo da situação? Quer dicas de educação de filhos? Comunicação do casal? Quer dicas? E vai de graça para a sua casa. Olha aqui, ó. Entre Família. Essa revista aqui tem 15, 15 temas para lá de especiais que com certeza vão solucionar e suprir aí as dificuldades que a falta de tempo causou na vida da sua família. Vai lá. Não perca tempo. É agora que você vai ligar. Manda aí para a gente, ó. 0, operadora 12, 21, 27, 3, 1, 21. E você vai pedir essa revista. Eu estou aqui, a Carol está aqui falando agora aqui, ó. Olha o eco dela. Olha o que ela está falando aqui na TV. Ó, ó. Está falando que é de graça. Eu quero. Pode pedir. Ou você pode pedir pelo WhatsApp. 12, 982, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Falei alto porque às vezes você não está conseguindo ler essa letrinha aqui que é muito pequenininha. Eu sei, ó. 12, 982, 4, 4, 4, 4, 4, 9. E você leva entre Família de graça para a sua casa. Mas não perde tempo, não. Não fala, eu vou pegar daqui a pouquinho. Ah, na outra hora eu pego essa revista. Aí outro dia. Não, outro dia eu estou aqui com a mão molhada. Enxuga essa mão, pega esse celular e resolve essa situação agora, viu? Nada de empurrar com a barriga. E agora, Cris, a gente vai aprender aí a incluir algo muito importante na nossa vida. Chega o pessoal de casa e vai arrepiar quando você falar o que é. Vai, ó. Pode falar. Foca aqui comigo, meu querido, minha querida. Você que está acompanhando esse programa agora. Quero fazer uma pergunta para você. Seja sincero para você mesmo. Faz quanto tempo que você não consegue tocar no dedo do pé? Não. A senhora está rindo agora. Não, não tenta agora que se a senhora não consultou o médico vai ser complicado. Quanto tempo você não toca o dedinho do pé? Vai lá embaixo assim, ó. Sem grito. Ah, vai estar morrendo. Quero perguntar. Ah, desculpa, né? Você vai na academia porque aquela menininha nova está puxando 200 quilos na perna, que tem gominho, está com vergonha e tal. Ah, verdade. Vai colocar no YouTube. Só vê aquele cara, parece o Arnold Schwarzenegger, ele te desmotiva. Aí você fala, Cris, eu não consigo sair da cama. Eu vou ter uma notícia para você agora. Nós temos um exercício que você pode fazer no começo do dia sem sair da cama. Sem desculpas. A gente vai buscar reforço para ajudar você. Quatro exercícios aqui, ó, fantásticos. Você pode fazer em casa. Com quem? Mariana Cagliari, a nossa aqui especialista, né? Na educação física, a nossa profissional. Vem acompanhada do Lucas aqui também. E o pessoal de casa agora não vai ter desculpas e já, já vai tocar no dedo do pé, né, Mariana? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Muito bom estar aqui com vocês, dividir esse momento, o pessoal de casa. E é isso mesmo, período da manhã, não tem desculpa. Você já está relaxado, passou a noite inteira dormindo, descansando. Não precisa nem sair de casa, a gente pode começar com algo simples, que é o alongamento. 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 Então, o alongamento já vai dar. Parece que o alongamento, ele te relaxa. Sim. Te dá aquele relaxamento. Eu mesmo que tenho fibromialgia, tensão. Só que normalmente uma pessoa normal, ela pode ter passado uma noite mais complicada, veio de uma semana, aí você vê pescoço, você vê o corpo, né? Aquele chamado encurtamento. Sim. E aquilo durante o dia vai somando, né? Sim. O alongamento, ele tem vários benefícios, né? Além de aliviar a tensão, postura, melhora da postura, te dá mais disposição para o dia a dia. É essencial para a saúde do seu corpo de modo geral, para a saúde dos músculos, das articulações, como um todo. Você não precisa nem sair da sua cama para começar o dia bem, começar o dia alongando. Vamos lá, vamos alongar então. Vamos lá. Acordamos de manhã cedo, o que a gente faz? Lucas está aqui como nosso modelo hoje. Ele está nos representando no momento que a gente acorda, deitadinho de abdômen para cima. Primeiro que você pode começar, deitado na sua cama mesmo. Leva os seus dois joelhos lá próximo do seu peitoral. Abraça os dois joelhos. Importante sempre lembrar que você deve ir no seu limite. Se possível, ter acompanhamento de um profissional que vai te prescrever o exercício ideal. Às vezes você tem uma lesão, algo que esse alongamento não é o ideal para você. Então, aqui a gente está passando uma sugestão geral. Cabeça sempre relaxada no colchão, tronco também. Abraçou os dois joelhos, a perna próxima do peitoral. Daí a gente pode tombar os dois joelhos para um lado. Isso. Braços na lateral do corpo. O olhar ao contrário do que a sua perna tombou. De preferência, os dois ombros permanecem lá no colchão. Vai sentir, dando uma torcidinha ali. Talvez uma pessoa crocante como você vai sentir um estalinho aqui, ó. Vai dar mais uma crocância mais forte. Isso. E quem tem algum probleminha na lombar, nesse quesito, já tem que ter orientação. Com certeza. Esse alongamento é muito bom para a lombar. Aquele de abraçar, que foi o primeiro, muito bom. Mas é interessante ter o acompanhamento de um profissional. E aí a mesma coisa se repete pelo outro lado. O olhar vai ao contrário da sua perna. Isso. Isso tudo está favorecendo a minha coluna. Coluna, um pouco do glúteo. Pode voltar com as pernas para cima. Agora, esse alongamento é muito bom para quem tem dorzinha no ciático, que é aquela dor que vem aqui da lombar, vai até quase lá no pé. Ou o pessoal que tem um problema que é muito comum, que é no piriforme, que fica bem no meio do glúteo. E a gente não consegue resolver ele nunca. E o alongamento é muito bom para isso. Perninha cruzada. Perninha cruzada. Muito bem. Eu estou fazendo isso aí. Essa me ajuda muito. Cabeça continua relaxada. Outra dica importante de alongamento. Por doer um pouquinho, a gente acaba ficando tenso. Relaxa o corpo. Senão vai doer mais. O seu corpo tenso, ele dói mais. Então, relaxa. De preferência, segura uns 30 segundinhos cada exercício. Pode voltar. Mesma coisa pelo outro lado. Esse aí, parece que quando a minha esposa me ajuda, parece que facilita. Perfeito. Porque eu relaxo a coluna e eu fico sentindo só o movimento da perna. Agora que você está em casa, se você tem alguém que pode te ajudar, seu filho, seu marido, o irmão, é interessante também. Se você tiver uma ajuda, pode vir alguém, pode soltar a mão. Porque ele fica agora só com a coluna. Isso, pode apoiar na perna, pode ajudar com a mão. A gente pode ter ajuda. Bom também. Se tiver essa oportunidade, ótimo. Já faz em conjunto, um faz para o outro. Perfeito. E aí, fora deitada, a gente pode fazer algumas coisas sentado na cama ou em alguma cadeira para levantar, fica de ladinho, para não dar nenhuma fisgadinha na coluna, nada do tipo. Agora, Mária, enquanto você está colocando o Lucas aí para simular a nossa cama aqui, a gente sabe que relaxamento tem a ver com respiração. Tem alguma dica que você daria enquanto está fazendo? Porque tem gente que quando puxa uma perna, para de respirar. Perfeito. Geralmente, quando a gente faz força ou é algo que tira um pouco a gente do nosso conforto, a gente prende a respiração e o ideal é manter aquela respiração comum, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. De preferência, aquela respiração que você sente diafragma, quando o abdômen dá aquela infladinha e relaxa. Então, a respiração faz parte tão quanto o exercício correto. Se a gente prende a respiração, às vezes a gente sente até aquela dorzinha embaixo. Então, o ditado popular cai por técnico, o negócio enche o peito, não, enche o diafragma. De preferência, o diafragma. Chique, né? Olha, esse exercício a gente pode fazer sentado em cadeira mesmo ou até na cama, que você já está ali na cama, tá? Parte do pescoço, ombro, que é o que a gente sente mais tensão quando trabalha sentado, mexe muito no celular, trabalha o computador, postura sempre errada. Então, a tensão no pescoço é muito comum. Então, exercício simples. Primeiro, rotação da cabeça, roda olhando para todas as direções. Muito cuidado, galera de casa que tem labirintite. Quase me fugiu aqui. Labirintite para não continuar rodando depois que parar a cabeça, certo? Faz um teste primeiro, quem tem labirintite faz sempre, coloca a cabeça um pouquinho e volta. É. Talvez você está no dia. Para a cabeça, você pode agora direcionar o seu olhar para cima. Com a ajuda dos dedos, colocar no queixo, empurrar, contando os 30 segundinhos sempre. Isso. Esse é o seu momento, então, relaxa. Sabe o que eu gosto de fazer isso daí, Mari? Eu faço? Principalmente essa questão toda aqui, ó. Porque como eu tenho muita tensão na nuca e pode dar aquela disfunção temporomandibular, que você fica com uma chaqueca e tudo, eu faço ela no banho. Então, eu tomo meu banho normal e depois, antes de sair, eu coloco um pouquinho mais no quente e deixo cair na nuca e faço exatamente esse. Agora nós vamos fazer esse aí que é legal para você, ó. Queixo vai próximo do peitoral, cruza os dedos atrás da cabeça e apoia na cabeça. Pessoal que tem problema, alguma restrição de cervical, que é essa região aqui do pescoço, toma um pouquinho mais de cuidado, pergunta para algum profissional próximo se esse se encaixa com você. E muito cuidado também com o alinhamento da coluna. É um exercício que a gente procura flexionar só o pescoço. A coluna mantém a postura. Esse é ótimo. Para o pessoal que sente muita tensão no pescoço, excelente. Pode voltar. Outro também para o pescoço, muito bom. Toma a cabeça para a lateral. O braço, para o mesmo lado que você tombou, relá lá na sua orelha. Muito cuidado para o ombro do outro lado não subir. Mantenha ele fazendo força para baixo. E esse momento que você está aproveitando para você, coloca uma musiquinha que você gosta. Se você acha melhor, uma iluminação mais baixinha. Você está acordando ali, já está tudo relaxado. É ótimo. Mesma coisa pelo outro lado. 30 segundinhos. Você vai ver que seu dia vai render muito mais, vai ser muito mais produtivo. Agora, Mari, isso aqui é o início para aquele que está, né? Um exemplo. A pessoa que começa a alongar parece que o corpo pede mais, né? Sim. Alongou, parece que o corpo criou uma disposição. Passou um mês de alongamento. A pessoa está louca para fazer um apoio, buscar algum aparelho. É legal que o alongamento, na verdade, é tão natural do nosso corpo, que é só a gente observar. Quando a gente acorda, a primeira coisa que dá vontade de fazer é esticar, alongar. Então, alongamento é algo natural do corpo. Dá para ver pelo instinto animal. Você olha um gato, por exemplo. Se espreguiçando. Agora, tem os cachorros menores que se puxam assim, você vê assim. Aí, você vê a estrutura lombar do cachorro, ele fazendo toda aquela questão do alongamento. Então, é algo bem natural. Até você comentou que gosta de fazer esse momento durante o banho. A gente tem muito aluno que... Vocês estavam falando de um espaço gostoso, tudo mais. A gente tem muito aluno que a gente atende na fábrica. Então, durante o período de trabalho deles, eles têm uma pausa. E nessa pausa, a gente faz alongamentos, faz um momento ali de descontração. Diferente do que eles fazem ali, igual o Charlie Chaplin, né? Que sai fazendo o exercício, o mesmo movimento. Então, a gente tem esse trabalho com o pessoal que faz muito movimento repetitivo e tal, para evitar lesões. Isso durante o momento de trabalho deles. Então, se você trabalha como manicure, por exemplo, e entre uma cliente e outra, você sente muita tensão no pescoço, braço dolorido. É totalmente interessante você, entre uma cliente e outra, se alugar. E, Mário, um exemplo. Você dá exercícios específicos para cada movimento repetitivo. Tem muitas pessoas que trabalham de atendentes ou cortando cabelo, que ficam em pé. Reclamam de dores nos pés, né? Às vezes nas pernas, até varizes. Sim. E outra, é mito aquela questão de ficar um pouquinho com o pé para cima e tal? Não, é ótimo, porque ajuda na circulação, né? Até a gente costuma falar, muita gente não gosta de treinar, homens principalmente, não generalizando, né? Não gostam de treinar a perna. Mas treinar a perna é extremamente importante, porque o nosso segundo coração fica na panturrilha. E se a gente não treinar a perna, o sangue não volta, né? Então, a gente tem que fazer o sangue voltar. Alongamento, exercícios que membros inferiores ajudam o sangue a circular. Então, colocar a perna um pouquinho para cima. Se você trabalha muito sentado, levantar. É interessante também fazer essa variação. A gente vai até mostrar uns em pé, então pode ficar em pé. Com a ajuda da cadeira mesmo, ou na cama, você pode apoiar na cadeira. Levar uma perna lá próximo do seu glúteo. Você vai sentir toda a parte anterior da coxa. Puxa o máximo que conseguir. Se você quiser se desafiar um pouquinho, tenta sem segurar em algum lugar, né? Para você já trabalhar um pouquinho de equilíbrio também. Isso. A mesma coisa pelo outro lado. Pode usar o apoio ou não. Pode usar algum aplicativo, Mari? Porque hoje em dia você tem aqueles aplicativos que te dão um time, né? Ah, sim. Aí você usa os 30 segundos. Você consegue colocar, ele coloca 30 e 30. Você troca de perna, vai mudando. Parece que te dá um cronograma de 30 segundos para você trocar. Um aplicativo que às vezes a gente usa para dar aulas de HIIT, que são aquelas aulas intensivas com intervalos curtos. Você consegue programar, é bem legal. Se o pessoal quiser usar, é interessante. E agora para dar uma aliviadinha um pouco na coluna. Apoie a mão na cadeira. Coluna bem retinha. Pernas retinhas, você afunda. Mantém a coluna como se fosse uma mesinha. Dá até para tomar um chá da tarde aqui. Isso mesmo. Tem gente até que pode sentir um pouco posterior, dependendo do seu nível de alongamento. Pode voltar. Lembrando sempre para você ir no seu limite. Não se empolgar muito aí, extrapolar e acabar tendo alguma lesão. E para a parte superior ainda, a gente tem alguns alongamentos para os braços. Apontar o braço lá na lateral. Puxa. Olhar contrário de onde você apontou o seu braço. Isso. Braço bem estendido. Sempre com postura. Mesma coisa pelo outro lado. Pode trocar. Isso. Respiração. A mesma sempre. Volta. Mais um para o braço. Leva a mãozinha lá nas costas. A outra busca o cotovelo. Puxa. Tenta manter o seu olhar sempre lá para o horizonte. Não. Não pensando nos boletos, pensando na paz. Não, jamais. Boleto só depois. Só depois do exercício. Agora não. Só compra a vista. Esse momento é só felicidade. Isso. Pelo outro lado. Mari, agora já que o Luca está finalizando, eu já quero até te agradecer pela participação. Tenho certeza que você vai mudar a vida de muita gente. Ah, sim, espero. Inclusive de alguns empresários que estão acompanhando o nosso programa. Você viu o quanto é bacana o rendimento de você chamar uma profissional como a Mari para orientação. Inclusive está passando aqui as redes sociais da Mari. E se você começar a fazer, conta para ela. Olha, estava aquele dia lá no programa ao vivo. Conta, coloca um depoimento lá para ela. Por favor. Para motivar. Tira uma foto e marca a Mari. Seu Mari, estamos aqui no 15º dia, alongamento, quero mais e tal. O pessoal pode te achar em que endereço, Mari? Endereço? De Instagram. De Instagram, Mariana, arroba Mariana Cagliari. Fácil, fácil de achar. Luca, brigadão, viu? Lucas é profissional também da área. Se vocês quiserem encontrar o Lucas, também é arroba Lucas, underline Fernando. Lucas, underline Fernando. Pessoal, obrigado pela participação. Volte sempre. Educação. Ele fez isso certinho, é um profissional. Você viu só? Eu só não mostrei meus mãos aqui, Lucas, porque eu também sou profissional na área. Eu não quis envergonhar o pessoal aqui. Eu não quis mostrar que ele rela a tela no dedão lá. Quer que eu mostre aqui, Lucas? Quer que eu mostre? Ah, eu quero ver. Não, depois eu mostro. Eu te mostro um VT mais tarde. Vai dar tudo certo. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Gente, quando o pessoal sabe, fica gostoso de ver, né? É bonito de ver. E outra, a gente olhando retinho e tal. Tipo, se fosse a minha mãe falando, não tem nenhum calomba na coluna. Tá tudo reto, tudo legal aí. Enverga, que é uma beleza. Mas faz toda a diferença. Vai por mim. Olha, eu apliquei aí o exercício físico no meu dia a dia. Ah, melhorou 100%. Mas você tá falando aí, é aí que eu falo que você é 100%, é você. É isso mesmo. Abre o coração. Como é que você faz aí no seu tempo livre? O que você gosta de fazer? O pessoal tá abrindo o coração na tela. Nossa primeira interação da tarde aqui no Entre Família. Bora lá, vamos ver. Onde será que vem? É o Ederson. Ele tá falando o seguinte. Olha, agora com o trabalho home office, é isso mesmo. Home office. Passei de oito horas diárias que trabalhava em escritório presencialmente para no mínimo 14 diárias, viu? Trabalhadas em casa. A demanda aumentou muito. Então, como posso tirar esse tempo livre se quando termina o trabalho, já é tarde da noite e tá ali tudo embolado dentro de casa. Você sabe que isso aconteceu muito mesmo, né? Com certeza. As pessoas trabalhando de casa, não colocaram o limite, né? Não colocaram o limite, assim, a hora que começa, a hora que termina. E estão trabalhando muito mais. Eu acho que a resposta tá naquilo que o André falou, né? De você priorizar. Qual é a sua prioridade? E arrumar, porque o que eu acho interessante, as pessoas, por exemplo, quem tá completamente sedentário, assim, sedentário de não ter tempo livre, sabe? De não fazer nada. Começa tirando cinco minutos, sabe? Aí você vai gradativamente aumentando. Ah, hoje cinco minutos, vou ler, sei lá, uma página de um livro, vou subir e descer uma escada, cinco minutos só. Amanhã você tenta fazer sete, depois você tenta fazer dez, né? Lembra a história do micropassos, que eu sempre falo tanto, né? Porque se você parar pra pensar assim, nossa, eu não tenho nada de tempo livre, eu preciso arrumar uma hora, é muito pra quem não tá fazendo nada. Então, vai de passinho em passinho, mas colocando, né, na sua rotina que... No meu caso, sabe o que que funciona? Um exemplo, se diz o que o pessoal tava falando, sabe aquele cálculo que ele tava falando de 25 anos, 25 anos, 25 anos? 75 anos. A gente dorme, em média, oito horas. Então, em uma vida inteira, se você durasse 75 anos, 25 anos serão... Você passou dormindo na tua vida, isso é bom. Agora, o que me organiza é o sono. Quando eu fico com a família e troco os eletrônicos, então o que acontece? Você falou prioridade, família sono. Então o que acontece? O sono faz você, em vez de acordar seis da manhã, você vai acordar cinco. Ganhou uma hora. Porque você trocou pelos eletrônicos. Então o que acontece? Quando você... Passar com meia hora de exercício. Eu tenho a questão de fé, né? De estudar. E tem a questão do exercício, alongamento. Você já pagou. Não importa se você vai fazer 13, se você vai fazer 14, se você vai fazer 12. Você já pagou no início do seu dia o que você fez. No meu caso, funciona isso, né? Então eu tenho que acordar cedo, cinco da manhã. A rotina matinal, ela é assim, muito valiosa. Se você trabalha, quem sabe, a noite toda e durante o dia não consegue aplicar essa rotina, pode fazer em outro horário, mas se puder fazer de manhã, é o melhor horário. Eu acho, né? O milagre da manhã, uma coisa assim, né? Que fala o quanto que é mágico mesmo, né? Aquilo que você faz na primeira hora da manhã, determina o seu dia todo. E é incrível. Ah, acordei, pronto, tô olhando aqui no WhatsApp. Meu filho, faz isso não, acaba com o seu dia. Mas não precisa ser uma regra, né, Carol? Porque não é todo mundo que vai conseguir de manhã e aí tá tudo bem também, né? Pega o finalzinho da tarde, é assim, com certeza. Vou dizer uma coisa, quando a noite não foi boa, você coloca o segundo alarme, acabou o teu dia. Você marcou cinco da manhã, a tua noite não foi boa, você tira a coberta aqui, ó, não dá. Segundo alarme, cinco já passou pra seis, acabou. Por quê? Porque a noite não foi legal, você não entregou. Nem sempre você vai conseguir, você vai perder pro segundo alarme. Mas isso vai ser uma exceção diante de uma regra, né? É complicadíssimo, eu já sofri de insônia, isso não é fácil. É, exatamente, o sono é importantíssimo mesmo. E aí, o engraçado desse processo é que você tá muito cansado e aí vem alguém ou um programa e fala assim, é, vai fazer exercício e fala... Não, você tá de brincadeira comigo. Vocês tão brincando, é, cosquinha no meu sovaco. Não é, não é. Vai por mim. Você tá cansado, tá exausto, mas é um outro tipo de cansaço. Você pode andar, caminhar, correr e vai dormir tranquilo. Eu costumo falar que o difícil, falei hoje no consultório de manhã, que o difícil é fazer a engrenagem, sabe assim? É o primeiro tranco da bicicleta. Porque depois, a coisa vai, né? Depois que você se organiza, você pega um ritmo e interioriza, isso vira rotina, né? Você sente falta de que não dá pra ir, né? Falar, nossa, hoje não fui correr, caramba, eu senti muita falta. E outra, a gente tá falando com uma mãe que tem três filhos, tem uma TPM complicada e tal, só que mãe, se você ir no médico, você vai ver que você vai ter uma TPM bem menos agressiva. Você vai ter mais força pra lidar com esses três filhos, porque você vai estar cuidando de você. Então, você vai estar mais poderosa, entre aspas, fisiologicamente. Até na questão de captar ou de decidir, a mente vai agir, por quê? Porque o corpo tá melhor, tá produzindo hormônios, né? Tá funcionando a máquina, tá transpirando, tá tomando água. Imagina pegar uma pracinha, né? Porque aí essa mãe deve estar se perguntando, ah, mas como? Pega uma pracinha, deixa essa criançada brincando na pracinha e você dá a volta, vai olhando pra criançada ali, ó. É assim que eu faço. Me dando volta. É, encontrar uma pracinha aqui que tem um parquinho que é fechado. Trancado, parquinho. Aí eu falo pra gente, a brincadeira aqui é o seguinte, hein? Fala pra minha mais nova. Se sair o chão é lava, hein? Lava. Vai, vai derreter. Então, você não pode sair daqui não. Aí ela já fica, nossa, é lava, não posso sair, isso. E mãe correndo, falando tchau. Mãe correndo, falando tchau. Isso, né? Tem que dar um jeito, mas é o seguinte, eu sei. É difícil. Cara, meu problema não é esse não, meu problema é a culpa. Eu paro de fazer uma coisa, não vou fazer um tempo livre. A culpa começa a me corroer, me comer, eu não consigo lidar, não consigo parar, porque eu sempre tô me sentindo culpada de parar e levar um tempinho pra mim. Vamos resolver essa situação aqui? Ó, a psicóloga tá aqui pra te dar dicas importantíssimas logo depois do intervalo. Fica ligadinho, a gente volta já. De volta aqui com Entre Família e dicas valiosíssimas, hein? Pera só um minutinho que daqui a pouquinho a Paula vai responder aqui a sua pergunta. E agora nós vamos ter aqui informação aqui no Entre Família, porque eu tô aqui com a Gabriela Frontini, que é a apresentadora, diretora do Revista Novo Tempo. Tudo bem? O Jornal de Boas Notícias é aqui da TV Novo Tempo e você veio trazer uma notícia importante pra gente aqui, o pessoal de casa. Pois é, Carol, a gente tem feito essa parceria bacana aí entre o Entre Família e o Revista pra poder dar mais informação pro telespectador da Novo Tempo, né? A gente tá no momento aí da vacinação contra a Covid-19, muitas dúvidas têm surgido, inclusive ontem a gente teve um especialista no programa respondendo essas dúvidas e amanhã a gente vai ter também. Legal. Mas eu trouxe algumas informações gerais aqui sobre a vacina, vou pegar aqui na minha cola. Não só aqui no Brasil, mas também a nível mundial. Olha só, Carol. A imprensa alemã tinha soltado algumas reportagens dizendo que a vacina do laboratório AstraZeneca não era tão eficaz pras pessoas acima de 65 anos. Aquilo deu um rebuliço, né? E é respeito. E o pessoal falou, olha, acho melhor não vacinar. E essa vacina já foi amplamente divulgada, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra também. Então, assim, muita gente começou a duvidar realmente dessa eficácia, mas o laboratório já conseguiu comprovar essa eficácia. Então, era mais uma fake news que a gente conseguiu aí, através da imprensa mesmo, desmistificar, falar, não, gente, ela funciona assim e tem eficácia das pessoas acima dos 65 anos. Então, isso aconteceu ali com a imprensa alemã e afetou muita parte do Reino Unido que usa muito essa vacina, já que é de um laboratório lá da região. Uma outra notícia também, Carol, é que o presidente americano recém-eleito, Joe Biden, disse que vai vacinar 300 milhões de americanos até o final do verão. E o verão lá é agora, meio do ano, até outubro. Então, ele vai assim, a prioridade dele é nesse sentido, né, da vacinação ali da região dos americanos e vai só nos 100 primeiros dias de governo vacinar 100 milhões de pessoas. E eu acho que é interessante a gente ir observando o que está acontecendo ao nosso redor, para não ficar só com fake news, com conversas de WhatsApp ali. E, ai, nossa, não vacina não, ai, que medo, que desespero. Calma, ó, houve aqui notícias aqui do jornalismo aqui da TV Novo Tempo. E que mais? A gente precisa muito verificar a fonte da informação, né? Como você mesmo falou, tem muita fake news dentro de Facebook, de grupo de WhatsApp. Então, da onde saiu essa notícia? Sempre pesquisar qual é a fonte para a gente saber a veracidade dela ou não. Agora, aqui no Brasil, olha só que interessante, Carol. Uma pesquisa feita com representantes de diversos países, por iniciativa do Fórum Econômico Global, mostrou que o Brasil é o segundo país que mais confia na vacina. Olha que interessante. Legal. Muita gente acha que não, porque tem muita gente falando que eu não vou tomar vacina, ainda mais essa vindo da China. Eu ouço lá no grupo da minha família lá, tá rolando uma bagunça ali. Na minha também, né, Carol? Tem, tem o time, não vacina não, hein? Não vacina não, fulano. Rosa, não, para com isso, para de postar isso aqui. Pois é, e a gente precisa se informar. E o Brasil é, sim, um país confiante na vacina. 77% da população confia na eficácia da vacina, só perde para a China, que é o país que confia ali com um percentual de 80%. Então, a gente precisa se informar para realmente saber as diferenças entre elas, né, qual eficácia entre, diferença de eficácia entre uma e outra, como uma é feita e a outra é feita. Então, por exemplo, a Coronavac, que muita gente tem medo porque vem da China, é a que tem uma eficácia menor, mas ela é feita com o vírus morto. O que é bom, porque a maioria das nossas vacinas é assim, a gente já sabe como ela reage no organismo. Existem outros laboratórios que trabalham com o RNA modificado. E isso, a ciência ainda não sabe como é que funciona direito no nosso organismo. Então, tudo bem, uma vacina tem uma eficácia maior, mas tem esse porém aí. Então, é uma questão de informação, a gente precisa realmente pesquisar, ler em fontes confiáveis, né, Carol, para a gente saber se a gente toma ou não toma, toma agora ou não toma agora. A gente que é jovem, né, Carol, vai demorar para chegar a nossa vez. É, mas eu vou, é o seguinte, hein, para que esse negócio, não vou tomar e ficar jogando lá no grupo da família, deixando todo mundo tenso, ansioso. Vamos de boas notícias aqui. Inclusive, esse é um tema de boa notícia e o Revista Novo Tempo é o Jornal de Boas Notícias. O que a gente pode esperar aí das boas notícias para este ano aí? Olha, tem muitas boas notícias, não só em relação à vacinação, né, a luta aí contra a pandemia da Covid-19, mas outras notícias que você acompanha sempre no Revista diariamente, de segunda a sexta, às 18h45. Inclusive, Carol, uma informação importante aqui que eu não queria deixar de dar, a gente entrevistou recentemente o doutor Dorival Duarte, que é um médico infectologista e ele é diretor médico do Hospital Adventista de São Paulo. Ele falou com a gente ali sobre a vacina, mas ele falou o seguinte, gente, a vacina é uma esperança, sim, mas até que toda a população seja imunizada, né, o que eles chamam de vacinação ali de rebanho, né, imunização de rebanho, a gente não pode deixar de ter os cuidados que a gente sempre fala. Isolamento social na medida do possível e o uso de máscara e álcool em gel sempre que estiver, exatamente, distanciamento como a gente está aqui, né, Carol? Aqui, ó, um em cada câmera lá no canto, é isso mesmo. Não pode, ó, nós vamos lá com esperança, com tranquilidade, mas cada um fazendo a sua parte, até que todos estejamos livres aí deste problema. Se Deus quiser, logo, logo, em breve, quem sabe a gente pode chegar aqui e dar um abraço, a gente não precisa mais ficar tão distante. Não, veja a hora de assistir essa boa notícia no revista. Pode sair, passear, eu também, viu, a gente espera muito dar essa boa notícia por lá. Chega lá, Gabi Frontino, revistando o tempo, falando assim, ó, máscara aqui, ó, minha filha, ó, ó, só quando tiver resfriado, aí você põe, põe, continua usando em alguns ambientes, eu achei até legal, né, pegar aquele busão cheio, aquela situação que você, eu sei, que você sabe, né, usa máscara que vai dar tudo certo. E a gente acha que a máscara vai nos proteger, mas na verdade a gente está protegendo o outro, viu, gente? A gente tem que pensar nessa coletividade aí, a gente não tem que tomar vacina só por nós, a gente tem que tomar vacina pelos outros. Eu tenho um tio de 80 anos, ele falou, olha, por mim eu não tomo a vacina, mas eu preciso pensar no outro, né, eu preciso, porque, como ele diz assim, porque, tipo, já estou no fim da vida, vou morrer daqui a pouco mesmo, eu falei, não, tio, o que que é isso? E ele falou, não, a gente tem que pensar no outro, convivo com outras pessoas, com crianças, com jovens, com os adultos, a gente precisa pensar no outro também. Com certeza. Gabi, muito obrigada por você estar aqui. De nada, espero ter colaborado aí, dado algumas informações interessantes. Vem outras vezes, por favor. Só chamar. Excelente. E agora, produção, nós vamos pra onde aqui? Vou levantando, vamos lá conversar, porque nós falamos aqui que íamos dar informações para você referente a essa questão da culpa, né? Você já tentou parar? Uma mãe é assim, já viu mãe? Quando vai parar no sofá, ela senta, ela senta bem na pontinha do sofá, porque ela tem medo da consciência começar a gritar, então ela fica aqui na pontinha do sofá. A criança falou, mãe, você já levantou? Não, mãe, não era nada, só queria falar seu nome. Você senta de novo. É um desespero. É você lidando consigo mesmo, Paula. Não é fácil, não. O tempo inteiro, não é fácil. Mas precisa de reflexão, né? Se perguntar várias vezes. Por que isso? Por que será que eu estou sentindo isso? Porque muitas vezes a gente só está repetindo padrões que são colocados para a gente. A gente nem sabe, nem faz sentido. Lembra a história do fazer sentido? E às vezes nem faz sentido, mas a gente só está reproduzindo ali, pensando, ah, vou fazer assim porque é assim, me ensinaram assim. Às vezes foi útil naquela época, mas talvez agora não seja mais. Então, se questione, né, se pergunte, puxa, por que será que eu estou sentindo isso? Será que isso é meu? Ou é aquela história, né? Será que eu gosto ou será que me fizeram acreditar que eu gosto? Sabe isso? Será que é meu ou é do outro? É. Será que eu gosto do que realmente eu digo que eu gosto? Ou o ambiente me pressionou? Ou as escolhas externas fizeram com que as minhas escolhas fossem essas, né? E eu fico pensando também, nesse sentido que você falou, porque, por exemplo, o André, que é empresário, ele tinha a empresa dele descentralizada, RH, tudo pronto, de repente ele teve que centralizar tudo novamente. Aí ele teve que pegar o quê? Diminuir o tempo. Só que, de repente, a gente está falando com uma mãe que ela tem uma rede de apoio, né? Só que o que acontece? O ambiente fez com que todas as responsabilidades fossem da mãe. Esses dias eu vi um meme que era assim, ó, mãe, me ajuda a brincar. Aí ela, já vou, filha. Mãe, me ajuda a pegar esse tal. Mãe, conta uma historinha. Aí, na última, a criança falou assim, pai, ela, ufa, cadê a mãe? Aí a gente deu risada e comentamos em casa. E te dá um peso, o pai que está vendo isso, porque foi um meme, mas foi, para quem é pai, disse, poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Porque talvez o ambiente, a cultura esteja falando assim, ó, é tudo da mãe. Nesse momento, se a mãe não tem conseguido, será que não tem alguma coisinha que possa sair da sua mão, que você, junto com o marido, junto com a família, e tentar tirar isso, porque o que acontece é o seguinte, uma hora o teu corpo vai gritar. Pois é, você sabe que isso, até uma fala que, eu acho que eu aprendi no meu ambiente até, de que mãe não fica doente. Gente, olha que absurdo. Mas é. Crença limitante. Crença limitante demais. Não, mãe não fica doente, tipo assim, eu não posso parar, né? Eu sou mãe, tenho dois filhos, não posso parar o tempo inteiro. Gente, da onde que me ensinaram isso? Porque, olha isso, não é? E na cabeça da gente, a gente tem isso aqui. É, exato. O povo fala assim, é que eu não posso, eu não tenho escolha não. Vamos seguir no caminho. Calma, uma hora o corpo vai te parar. Agora, uma coisa que não para aqui no Entre Família é a sua interação. Abre a boca, você abre o coração, fala com a gente, senta aí, puxa mais esse sofá, aqui, essa cadeira mais para frente, esse banquinho, isso. E abre o coração na tela, que interação aqui na sua tarde. Ó, Xará, Carolina Pavioti, abrindo o coração aqui. E aí, Carol, de Carol para Carol, né? Tinha até uma propaganda de mulher para mulher, não vou dizer o quê, hein? Porque eu não vou fazer propaganda. Todo mundo já concluiu ali. Mas, no meu tempo livre, amo desenhar, brincar com os meus bichos, amo sair para conhecer lugares novos, fazer caminhadas, corridas, andar de bicicleta, tá aí, ó. Maravilha. Sabe aquele negócio, livre, livre. E ela junta atividade física, que já vai produzir uma série de hormônios, vai fazer bem para ela, com estar em contato com a natureza, seja bichinho ou lugares, né? Então, assim, só tem a ganhar. Continue, Carolina. Gostoso demais, gostoso demais. Já estava vindo aqui na sequência aqui, ó, mais uma interação. Pessoal, não para de falar. Kevin, é isso? Carvalho, no meu tempo livre eu gosto de dar risada e aprender um pouco mais com o programa entre família. Ô, delícia! É isso mesmo. E a gente ri com força aqui, viu? A tarde, ó, não é fácil ficar perto do Cris, não, viu? Não é fácil que ele dá umas câimbras aqui, uns negócios e fala, ai, nem quero rir mais. Aí, fica rindo vocês aí. É bom, é bom. Outra, vou fazer uma coisa. Ache um amigo palhaço. Faz bem para a vida. Faz isso para o coração e tal. É isso aí. É isso aí. Inclusive, emagrece. Sabia que riria de emagrece? O quê? Ah lá, a galera já começou, já. Já começou sem parar. Que dá risada e emagrece. Emagrece. Há quem diga que dá uns pés de galinha aqui, mas não importa. Isso eu tenho de família, tá? Eu prefiro os pés da galinha tudo. Isso aqui, rapaz, é lotado. É. Tem esse negócio de butox e tal. Não quero isso aí, não. Eu quero ficar igual aquele negócio, um maracujazinho aqui, ó. Quero ficar dando risada. Maracujada, dando risada, mas feliz, minha filha. É isso aí, que nós não estamos aqui para isso. É, eu não vou ficar triste. Quem vai pagar meu creme? Vamos lá. É o seguinte, você sabe, né? Eu não quero você triste fazendo cara feia aqui agora, não. Sabe por quê? Porque esse é o momento mais difícil do programa, Cris. É o momento mais difícil. Devia ter até uma trilha triste. Uma trilha caída. Você está chegando ao final do seu programa. Vai cair na luz. Dando aquela... Mas calma, que amanhã a gente está de volta. Tem vida e saúde. E outra, ela que já é sócia do programa. Já está na CLT, já está recebendo aqui o Deposição do FGTS. Para ela, a Paula vai voltar, né, Paula? Obrigada, como sempre. Com certeza, já quero um cartão, uma carteirinha aqui para pintar. No tempo. Isso. É, um crachá. Um crachá, um crachá. Obrigada, Paula, mais uma vez. Está passando aqui as redes sociais da Paula Prado Cruz. Não seja bobo, né, minha filha? Vai lá perguntar para ela lá. Fala que estava aqui no Entre Família. E disseram que tem uma consulta grátis aqui, ó, a cada cinco linhas. Não sei, alguma coisa aqui dá para escrever. Obrigada, gente. Até a próxima, né? Muito bem, muito bem. Mas você sabe, né, esse programa acaba, né, assim, ah, vou desligar a TV, vou embora. Não, meu querido. Continua aqui que a programação da TV Novo Tempo é para lá de especial. Você vai ficar agora aqui com o Vida e Saúde, que hoje está com um tema para lá de especial, que eu vou pegar aqui, eu não estou lembrando aqui de cabeça. Sara, sua tarde. É verdade. O uso de adoçante... Ih, nossa, eu tenho muitas dúvidas em relação ao uso de adoçante. Quando eu chego no lugar e falo açúcar adoçante, nem sei. E aí, Teru, vamos tirar as dúvidas em relação a esse tema aí? Com certeza, Carol. Tem que ficar ligado aqui, porque a gente vai falar sobre vários tipos de adoçantes disponíveis no mercado. Realmente dá para fazer uma bela confusão. Então, cada um tem um poder de adoçante bem diferente, para você ter ideia, tem adoçante que tem 600 vezes o poder de adoçar comparado ao açúcar. Então, aquela história de esguichar o adoçante, assim, no chazinho, sabe? Ó, não está com nada. Além disso, a gente vai conhecer alguns riscos do uso excessivo do adoçante e também como fazer a melhor escolha, que eu acho que é o mais importante para a gente hoje, sem abrir mão da saúde. Além disso, tem claramente aqui, ao vivo, o doutor César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre a depressão pós-pandemia. E a receita maravilhosa de hoje está por conta desse pene com abóbora e azeitona. Olha que delícia. Não sabe brincar. Não sabe. A Teru não sabe brincar com a gente. Não sabe brincar, gente. É uma delícia. Aqui o negócio é para valer, Cris. É para valer. Ninguém brinca em serviço ainda. O que é isso? Está demais. Muita informação e receita para lá de especial. Saudável, né, gente? Tudo saudável. Tudo tranquilo, tudo confiável. Pode chegar. É logo depois do Entre Família. Obrigada, Teru. Até mais. Beijo, até. Continua aqui com a gente. E eu já vou dar aqui um gostinho para você do que nós vamos falar amanhã. Você já imaginou se existisse, Cris, uma escola, um local que você pudesse levar o seu pet? Você está lá com a Babalu lá. Ok, eu tenho a Babalu agora. Babalu está lá. Babando no sofá. De vez em quando faz um xixizinho fora do tapete. Um croquetezinho no tapete. Um croquetezinho no tapete lá que não estava combinado. Como é que eu faço para adestrar meu cachorro? Como é que eu faço para que ele libere essa energia já que eu moro num apartamento? Você está falando de uma escola para animais. Será que existe esse negócio aí? Uma escola para animais. O que é isso? Gente, será que eu vou ter que me matricular? Para correr atrás dos cachorros tudo. Lá o Silvio já matricula. Já me matricula e a Babalu. É isso. Será que tem mesmo? Tem. Tem escola para animais. Tem ambientes assim. Tem creche, tá? E eu vou falar uma coisa para você. Você está rindo aí? Dá um benefício, uma tranquilidade para você estar aí com o seu pet, que você trata igual o filho ele. Amanhã. Programa imperdível. Agora é o seguinte. Vamos fazer um presente no final do programa? Vamos lá. Bidu, vem cá, Bidu. Dá um pouquinho aqui. Conheça o Bidu. Mostra ele, menino solteiro bonito. Bidu, vem cá um pouquinho para pegar ele na mão, senão ele foge aqui. Dá uma baixadinha aí, Bidu. Sobe a câmera. Eu tenho que agachar. Menino solteiro, Brasil aqui. Estou fazendo propaganda primeiro desse rapaz aqui. Bidu é o cara. Procura nas redes sociais, agora eu deixo presente. Que não é Bidu com as redes sociais, não é Bidu, não. Qual a altura do rapaz, rapaz? Eu imagino. Menino alto, bonito. O que está na minha mão, Carol, aqui? Olha, é o seguinte. É uma proposta. Eu tenho uma proposta para fazer para você hoje. Imagine que você fique leve. Leve de problemas emocionais. Leve aí com a conexão que você pode conseguir espiritual. Leve aí com essa questão da alimentação. Imagine. Você se imaginou nesse quadro com tranquilidade, levando a vida ali, ó, na manha, como se diz lá em casa. Levando a vida na manha. Os problemas vão vir? Óbvio, né, meu querido? Óbvio. Não vão mudar você do planeta, né? Mas você vai encarar esses problemas com uma outra ótica. Tem assuntos para lá de especiais. Olha, eu só estou vendo aqui uma cronologia. A idade de Adão, 930 anos. Parece que a gente está vivendo menos. Metosalém, 969. Estão falando que a gente está vivendo mais, mas eu não sei, não. Isaac foi o que menos durou. 180 anos. O porquê? O que tem a ver alimentação com essa questão toda? Cuidados com a alimentação. Gente, isso aqui está imperdível, essa revista. Ó, é o seguinte. Você vai pedir. E você vai pedir ela de graça e agora. 0, operadora 12, 21, 27, 3, 1, 21. Ou pede pelo WhatsApp. Rápido está aí na sua mão. 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. De graça, meus queridos. É bom demais. Um abraço. Até amanhã. Acabou. Até amanhã. Vida e saúde, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.